Olá, meus amores! Tô aqui brincando de fazer faixinha, coisa deliciosa, gente do céu, coisa boa fazer faixinha de neném, ai que delícia! Tudo bom com vocês? Espero que vocês todos estejam muito bem, pela graça de Deus. E vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz uma faixinha chebechique, assim, de maneira bem, assim, bacana, brincando mesmo de fazer faixinha, sabe? Nós vamos brincar de fazer várias florzinhas aqui, vamos brincar de fazer florzinha. Eu peguei aqui um tecido de cetim, né? Só para demonstrar para vocês que também podemos fazer com cetim, porque cetim é o tecido mais comum entre todos os tecidos que todo mundo tem por aí, né? O pedaço ficou pequeno, vamos cortar o maior? Não, ficou pequeno não, é que eu tô usando a faixa, a pecinha errada. Essas pecinhas aqui eu ganhei, gente, achei elas boas, só que, porém, elas são muito finas, né? Bem fininhas, mas dá para usar, ó. A gente coloca aqui, né? Aí a gente vai, segura o cantinho aqui, ó, e vai puxando para cortar. A gente puxa, assim, de ladinho, ó, para que a pecinha que foi cortada desencoste da parte que foi cortada, porque se ela ficar colada lá, ela cola de volta, porque ambos os lados estão quentes. O cetim é maravilhoso para cortar nesse negócio aqui, um dos melhores tecidos para cortar nessa máquina é cetim, porque ele é molinho, né? Aí, para fazer essa florzinha aqui, ó, eu usei três pétalas, tá? Nós vamos cortar um agora no paetê. Esse paetê, gente, é um paetê, é assim, num tecido bem fininho, ó, bem interessante. É um material que eu encontro lá no Bom Retiro de vez em quando, corto aqui para poder ficar fácil para selar e vamos embora lá. Essa lantejoulazinha, ela é de plástico, então ela é fácil de cortar aqui na maquininha similar. Gente, essa maquininha eu ganhei da ateliê rosa de pano, tá? A ateliê rosa de pano me deu essa maquininha, é muito boa, tá, gente? Detalhe, já derrubei ela duas vezes e ela continua funcionando. Ó, cortei a florzinha de coisa. Agora eu vou cortar uma outra nesse tecido aqui, ó. no tecido de zibeline com brilho. Corta esse aqui para poder ficar fácil para cortar, né? Ó. Esse aqui ficou peradinho, ficou muito pequenininho, não dá para me segurar, não. Toma cuidado, viu, gente, aqui na hora de segurar, para não encostar o dedinho no fio, que esse fio é quente, feito a moléstia. Ó. Hoje eu fui no Bom Retiro, tá, gente? Mas não achei quase nada lá, não, porque... Estava chovendo. Aí eu andei só um pouquinho lá, catei um pouquinho de coisa e vim embora. Nem fiquei procurando nada, porque ia chover e... Ó. Essa daqui eu cortei só para mostrar como é que cortava, né? Eu não vou usar ela, vou usar essa daqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, intercalado, né? E a outra parte também, que eu cortei nesse tecido estampadinho. Isso aqui, gente, é um modo de eu mostrar para vocês como vocês podem usar tecido estampado. Ó. Aí você segura aqui, ó, a florzinha, assim, ó. Juntar ela com a mãozinha, ó. Com a sua mãozinha. Pega o seu alicatezinho. Alicate esse, que é o mesmo modelo do alicate da Fit Laser, tá? Alicate esse que eu também compro no Ateliê Rosa de Pano. Eu compro esse alicate para revender, tá, gente? Eu compro, esse é um preço muito bom. E eu compro lá de um preço muito bom para revender. Ó. Aí você corta, ó, ela fica assim. Aí depois de pronto, a gente vai jogar uma pedrinha aqui dentro, ó. Ou que seja uma miçanguinha, ou que seja um... Um estraz, o que seja. Agora, nós vamos cortar os outros componentes para compor essa outra florzinha aqui. Essa daqui, eu coloquei esse tecido com brilho. Essa outra aqui, eu não vou colocar, tá? Eu vou colocar esse tecido estampado aqui, ó. Eu não sei se eu coloco no azul, se eu coloco no rosa. Não sei. Vou colocar no azul, vai. Cadê a minha pecinha tão miudinha, gente? Ah, papai. Não some não, neném. É a minha nenenzinha, gente. Olha o tamanho da nenenzinha. Olha, 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 olha. O tamanho da minha nenenzinha. Sempre que você for cortar alguma coisa assim na maquininha similar, corte o pedacinho do tecido assim, para poder ficar mais fácil para você manusear, tá bom? Ó. A cola permanente, gente, ela permanece por um bom tempo, tá? E quando ela quiser acabar, não estiver colando mais, é só você passar... Lava ela debaixo da torneira para tirar os pelinhos do tecido. E o que faz ela parar de colar é os pelinhos do tecido que cola nela. Olha. Olha que bonitinho, gente, que fica bem delicadinho, ó. É um tecidinho fino, que você fala assim, ó, o que eu vou fazer com essa porquêira desse tecido? Ah, a Marilene mandou um teco desse tecido na minha caixa, mas esse trem não vale nada, não. Eu vou jogar isso fora. Jogue não. Não jogue tecido nenhum que eu te dou fora. Guarda tudo. Jogue nada fora. Isso. Jogue não. Ó. Certo? Cortar três, né? Cortar só mais uma. Vou dar uma pausa agora. Pronto, eu cortei três pecinhas, né? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui em cima, dessa forma, intercalada. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra. Pra juntar assim, ó. Ah, Marilene, mas e se eu não tiver o alicate? Bom, se você não tiver o alicate, vai ficar um pouquinho complicado. Mas você pode estar sempre amarrando com a linha. Ó. Bem pequenininha. Essa faixinha que eu vou fazer, eu já fiz ela. Fiz ela no tom de azul. Não tem ela aqui pra mostrar pra vocês, porque já foi vendida, tá? Ó. Bem pequenininha, ó. Pra compor uma faixinha que vai ficar uma graça, tá? E além dessas florzinhas aqui, eu vou fazer outras florzinhas também, que vai compor esse arranjo chebe-chique, tá? Uma faixinha vintage, no estilo chebe-chique. Ó. Prende-se aqui, tá vendo? Fica essa biluguinha aqui. Você vem... Gente, eu preciso... Eu não consegui desparafusar o parafuso dessa máquina. Pra mim acertar a... A coisa aqui. Pera aí. É uma coisa. Não consegui desparafusar. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É sem vergonha, né? Não foi aquela esticadona, não. Só foi um quebra-gaio aqui que eu dei. Olha. Lembrando novamente como é que se faz essa florzinha. Coloca uma parte em cima da outra. Ó. Direito com direito, certo? Ajunta aqui, assim, ó. Dá aquele beliscãozinho assim embaixo, tá? E vem aqui e prende. Deixa essa beluguinha aqui embaixo, vai lá e passa no foguinho. Pronto. Quando o arame tá mais durinho, é mais fácil pra cortar. Tá vendo, ó? Fiz três florzinhas pequenininhas. Essas aqui não vou desperdiçar. Vou fazer mais uma. Já tá pronto, né, gente? Pra que que vai desperdiçar, né? Ah, essa aqui foi a primeira que eu cortei, ó. A cola ainda tava meia... Colenta. Ei. Eixi. Para de colar. Preguenta. Pronto. Coloca aqui no intervalo uma da outra. Vou colocar a outra aqui por cima. E vou fazer outra flor. Assim. A florzinha é meio maluquinha, né, gente? Mas eu gosto bastante dela. Ela não fala mal de ninguém, ó. Prende lá. Ó, gente. O que faz o arame da máquina da gente, é... Frouxar. É que eu acho que a gente fica forçando a barra dele pra... Forçando a barra do produto pra ele cortar. E eu acho que não tem necessidade disso. Porque... É... Ele vai cortar de qualquer jeito. Olha, eu vou fazer umas florzinhas assim, ó. Vou pegar esse tecido, vou cortar, dobrar no enviesado. Vou enrolar. Só enrolar assim, ó. Ó. Nessa faixinha, você pode fazer florzinha de todo tipo, tá? Pode fazer rococó. Pode fazer essa florzinha enroladinha. Pode fazer de outra cor. Ó. Corta bem rente, tá? Ó. Bem rente. Ó, ela fica bem pequenininha, tá vendo? Bem miudinha. Se você quiser também, você pode pegar esse papelzinho aqui, ó. Esse paninho. Roda ele de ladinho assim, ó. Olha aí que gracinha. Ó. Isso tudo pra compor arranjo, tá, gente? Você vem aqui, prende pinatilisca, ó. E vai e corta. Ah, Marilene, vem pra cá. Ó. Gente, eu confesso pra vocês que eu não vejo muita vantagem nessa máquina pra mim cortar pétala, não. Mas já pra mim fazer essas florzinhas aqui, nossa mãe. É um must. É um must. Ah, graça. Ó. Aqui ficou assim essa rebarbinha, mas não tem problema, não. Eu passo aqui e tiro ela. Ó. É que esse tecido aqui do Zibeline com brilho, ele é bem grosso, tá, gente? Ele é bem grosso mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu queria uma outra cor de florzinha. Vamos fazer uma lisa agora. Sempre. Esse eu vou fazer tudo enroladinho, tá? Acho que eu não vou fazer... Eu tenho alguns rococó prontos aqui. Da Vanessa rococó. Eu pego uns da Vanessa rococó pra pôr. E esse daqui eu faço assim mesmo. Olha. Quanto mais você cortar rente aqui, ó, mais bonitinha ela fica, tá? Ó. Pequenininha, gente. Tudo miudinha. Queria fazer umas cor de rosa. Vamos ver se eu não tenho tecido aqui cor de rosa. Eu vou pegar um tecido cor de rosa. Ah. Outra coisa que a gente pode fazer pra compor esse arranjo. A gente pode fazer florzinha desse negócio aqui, ó. Pera aí. Demora ainda. Isso aqui é soft, tá, gente? Cortei o soft na maquininha de selar, ó. Ficou assim. Aí você vem e enrola, ó. Ó. Eu não gostei dele assim, não. Com essa beiradinha queimada, não. Mas fica bonitinho também. Aí você vem e corta, bonitinho. Ó. A gente faz quantas a gente quiser. Pra compor os arranjos aí. Ó. Acho que sem queimar ela fica mais bonitinha, olha. Softzinho. Pode ser com aquele outro material também, ó. Corta bem rente, tá, gente? Quanto mais rente, melhor. Porque quando você corta... Já fica um pouquinho, assim, a distância do alicate para o tecido, né? Olha. Que gracinha, gente. Então, vamos lá. Vou pegar uma faixa de neném agora. Uma faixa de... Renda. A outra eu fiz com tecido normal, de meia de cedo. Essa eu vou fazer em renda. Vou dar uma pausa aqui até achar a renda, tá? Aqui, ó. Encontrei a renda, né? Encontrei a renda. Aí eu vou cortar ela aqui, ó. Uns... Uns 30 centímetros, mais ou menos, tá? Cortei ela ali. Eu vou fazer isso assim, ó. Vou juntar ela aqui e vou cortar com o alicate. Assim. Coloco o alicate com essa parte do biquinho dele pra cima, assim, ó. Você vai passar aqui no fogo pra selar, né? Pronto. Selei a minha faixa, certo? Agora, gente, a gente começa a fazer a montagem da nossa faixa. Não fiz ela muito grande, tá? Que é uma faixa de ensaio fotográfico pra criancinha RN, recém-nascida. Ó. 30 centímetros de faixinha, tá? 15 pra lá, 15 pra cá. Demora ainda que eu vou pegar... Um paninho cor de rosa, que eu ainda preciso fazer umas florzinhas rosas, que não saiu nenhuma rosa. Bom, meninas, houve uma mudança de planos aqui. Eu ia fazer com a... Eu ia fazer com o tecido de... De renda, né? Mas me ocorreu fazer com isso aqui, certo? Eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. Eu vou pegar, ó, uma ponta desse negócio de gripe e vou colocar de um lado pro outro. De um lado do outro. Pra fazer uma caminha pra colocar as florzinhas, certo? Assim, pegar o outro e colocar aqui. É uma renda de gripe que eu achei lá no Bom Retiro hoje, gente. Ó. Assim. Certo? Essa ponta aqui também eu não vou deixar solta, tá? Eu vou colar ela, porque ela não pode ficar dançando em cima da coisa, não. Então, vamos lá. Vamos fazer as montagens aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha. Eu vou pôr duas florzinhas dessas aqui na ponta. Vou colocar uma folhinha dessa, assim. Ó. Incrementar aqui, outra assim, ó. Encher bem. Colocar assim. Aqui na ponta. Ó. Ficou meio que de ladinho, assim. Aí, eu venho com a minha florzinha aqui e já chapo ela aqui, ó. Ela já tá com uma folhinha, né? Ó. Coloquei duas folhas, uma florzinha aqui. Vou levantar a lateral dessa florzinha aqui pra colocar a outra. Ó. Certo? Certo, biscoito? Ó. Agora aqui, eu vou colocar mais uma. E nessa uma, eu quero colocar pelo menos duas folhas. Porque ela vai ficar aí no meio, né? Então, vou colocar pelo menos duas folhas nela. Vou colocar mais uma aqui. Sempre recortando essas rendinhas, ó. Que eu compro pra fazer isso. Tá muito grande isso aqui. Vamos cortar. Tá. É perigoso, gente. Esse é... O tempo de gravação exceder e eu não ter terminado essa tiara, tá? Mas eu vou tentar terminar ela antes do... De vinte e cinco minutos. Porque esse celular só grava vinte e cinco minutos. Ó. Vou colocar mais uma aqui. De lado. E agora eu vou pôr as menores. Ok? As menorzinhas. Olha só que coisa que já tá ficando chique, gente. Agora nós vamos trabalhar com as florzinhas e com as coisinhas menores. Vou arranjar a folhinha aqui pra todo lado. Ó. Vou pegar essa daqui. E... A folhinha. Eu posso colocar a florzinha de pano? Pode. Lógico que pode. Não é as miudinhas que eu quero. Essas nenenzinhas aqui, ó. Ó. Vou colocar assim, ó. Aí vou colocar aqui do lado, ó. Vocês vão colocando onde vocês acham que deve, gente. Agora a gente já começa a colocar a florzinha pequena, ó. Já pode tacar uma florzinha dessa aqui, ó. Aqui. Você já pode botar uma folhinha dessa daqui, ó. Olha. Que gracinha. Ó. Já pode pegar uma florzinha verde e colocar aqui pra dar um charme. Olha. Agora vou colocar mais uma florzinha pequenininha. Qualquer rabisco de coisa você pode colocar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui era uma florzinha. A florzinha, quando você corta, ó. Ela pode virar uma folha pra compor um arranjo, ó. Você põe aqui debaixo a florzinha, ó. E chapa ela aqui no negócio, ó. Levanta aqui, ó. Essa saia da coisa e coloca a florzinha aqui embaixo, ó. Pézinha da florzinha aqui embaixo, ó. Só tem mais uma. A gente vem aqui e coloca mais uma aqui. Ó. Não precisa nem colocar mais folhinha. Olha só, gente. Como vai ficando lindo. Aí, agora, ó. A gente vai brincar de ser feliz, né? Vamos colocar pérola nesse negócio. Vamos enfeitar. Porque o chebe chique é isso. Ele é chique, gente. Ele é chique. Então, você vem aqui no meio dessa pedrinha, ó. Coloca uma... No meio dessa florzinha, coloca uma pedrinha. Olha que graça, gente. Muda toda a cara da flor, né? Ó. Você vem aqui bem no meio. Vamos limpar o bico dessa cola? Ela tá meio sujinha. Limpei o bico da cola. Agora, minha cola não tá dando choque mais não, tá, gente? Que essa cola não é aquela que tava dando choque, não. Essa é outra, tá bom? Olha lá. Eu joguei fora já. Ou não. Não sei. Vamos caçar uma pedra maior aqui pra colocar nessa pedra... Nessa miola aqui. Ó. Só um pinguinho de cola. Gente, eu vejo os pessoal aí falando... Ah, porque eu queria tanto comprar uma cola de 60... De 80 volts. Minha irmã, pra que que tu quer uma cola de 80 volts mesmo? É pra tu queimar tua mão? Queimar seus dedos tudo? Arre, égua. Precisa não. Olha. Você vem aqui, ó. Cada buraquinho desse... Parece um miolinho dessa flor. Ela é meio bagunçadinha, mas você sempre vai achar o miolinho dela. Ó. Aqui. Olha que graça, gente. Que fica isso aqui. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Aí aqui, gente, ó. Você pode tacar a pedrinha aqui, ó. Olha. Taca uma pedrinha aqui. Taca uma pedrinha a colar. Porque ela é chique. É chebe chique. Então, tem que ser chique, né, gente? Não pode ser um... Não faz de conta que é chique. Então, você vai colocando coisa aqui, ó. Você pode colocar uma... Uma rococó branca aqui, ó. Olha aí. Como é que vai ficando bonito, gente. Quanto mais, melhor. Quer dizer, quanto mais, melhor. Agora, eu vou fazer uma rococó de organza. Pra tacar ali no meio. Pra dar uma equilibrada nesse rosa. Tá muito rosa demais. Ó. Tá com 23 minutos. Se você quiser um vídeo que ensina a fazer rosa melhor do que esse. Você pode... Ensina a fazer rococó. Pode procurar aí vários vídeos de rococó que tem no meu canal. Você vai encontrar uns vídeos de rococó bem bacana aí. Pra você aprender. Tá? Vou pegar a folhinha aqui. Vou roubar a folhinha desse negócio aqui, ó. Roubei a folhinha dele, ó. Coloco aqui. E prendo. Gente, vocês devem estar estranhando. Que até agora vocês não escutaram aquela vozinha assim. Dá like e se inscreve. Do Augusto. Porque ele tá na igreja. Meu filhotinho tá na igreja. Foi buscar a Deus no culto de jovens. Na minha igreja tem um ministério de jovens muito atuante. Pela graça de Deus. Os nossos jovens, eles têm uma união muito grande. E eles vão lá pra igreja e eles fazem um culto de adoração ao Senhor muito lindo. Do dia de terça-feira. De terça-feira. De terça-feira não. De quinta-feira. Ó. Vou abrir aqui pra colocar essa florzinha, tá? Ó. Olha aí, gente. Olha como vai ficando lindo. Olha. E eu acho que tá faltando uns brilhozinhos, tá? Faltando uns brilho. Vamos colocar umas predinhas por aí. A gente pode até colocar pomponzinho. Pode colocar essas pedrinhas assim, ó. Tá excedendo o limite de gravação, tá? Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí. Eu vou tacar mais uns brilho aqui e acolá, ó. Pra ficar chique realmente, porque ele é um arranjo chebechique. Ó. Ó. Uma faixinha vintage. Olha que coisa mais linda. Eu já fiz uma essa semana. Fiz ela no tom de azul. Aí essa eu fiz no rosa. Olha que linda que fica, gente. Olha. Magnífica, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa linda faixinha. E que vocês aprendam a fazer pra vocês fazerem pra vocês ganharem dinheiro, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Excedeu o tempo de gravação. Tchau.